Ah, tô com essa dose aqui do Caperua até mata todo um tiro, não tem graça, é, tu fez? Não, ok. É a mesma coisa cada dose de gelo, não é só sem vergonha. Agora vai. Vem, olha lá, tá engraçado, é, pof, 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 pof... Oi, maravilha, peraí. Eu não perdi Acabei de ver ali Espera ai Eu me matei, esqueci que você me mata Mata isso ai Vamos não cata essa arma Espera ai Como é que desce ali Olha A gente do lado do outro lado Não não Tem uma aqui, eu to ai Ah Porque eu não desce Nossa Olha É lá onde é que o Thiago estava Limpando É É É É É Para pra tá correndo É 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 você me diz aí a sua experiência não é não não é eu e eu tenho uma ideia e acabou bala o meu o meu o o cara aqui ó aí a gente pode ler e vai para mim não tá tudo errado eu tô indo pô oi tô indo para descer com o mato quando tem descido aí eu tô olhando aqui no mato falei onde é que é de descido é só pular oi 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 o que você está fazendo? pera aí a arma aqui água onde é que você está? você está querendo, não tem jeito, aqui não tem nada depois não tem nada, pode entrar lá você está aí, olha aí olha aí o que é que está no percoço? E aí E aí E aí E aí Não, 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 eu sei não. Não, pode vir, não vou demorar, tá? Eu andei bastante longe. Pode ir. Bastante longe, levanta bastante longe. Já dá tanto pra ganhar. A sua vida está para ganhar. Não, não, eu como recom! Eu sou. Eu sou. Eu. Eu sou. Tchau. Cuidado de fogo. Você tá no elevador do seu rosto? Lado esquerdo, ele tá perdido. Olha o que você tá aí. Lado esquerdo, não tem nada aqui. É o que eu perdi, velho. Olha o item ruim que você não pegou. Lado esquerdo ali, irmão. É pra cá? É, mãe. Tem um outro. Uma pessoa real. Olha. Tá aí? Tem um elevador aqui, né? Tá aí, irmão? Tá vendo aqui, ó? Tem um elevador aqui, ó. Tem um elevador aqui. Tem um elevador aqui, ó. Tem um elevador aqui, ó. A frente. Tem um elevador aqui. Tem um elevador aqui, ó. Boa! Onde é que eu subi? Essa do bricezinho aqui. Ih, peguei. Eu fui suíto na Leda, e ela conhecia. Aos juntos, nós começamos a procurar claves para a vida de Iridian, Necro de Feo. Foi o seu sonho encontrar, e a previsão também foi o meu sonho. E aí, boa noite. Boa noite. Então, a questão de Typhon para o Necro de Feo começou com a Leda? Vou lá para a minha cidade. Eu me sinto lido por livros de Histórias. E se eu não acreditar em mim, eu não acredito em mim. Não, eu acredito. Meu paradigma está mudando, e eu estou a puxar. Volt Hunter, vai encontrar o seu loot cache. Eu vi. Eu sabia que havia uma razão por que eu te mantive. Ó, tem arma aqui. Olha aí. Tem arma ali. Tem arma aqui. Aqui. Tem arma ali. Tem arma ali. Tem arma ali. E aí, então, eu deixava. O que é isso? Destrói eles! Se essas coisas entraram no meu labo, eles poderão dançar a minha vida. Uma pistola rara, mano. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá. Fico. Vem cá. Vem cá. É apenas abaixo desse corredor. Você está quase lá. Aqui está! Meu amplificador de Iridium. Precisamos trazer ele de volta para o restante. Deixar essas couplinhas para começar a prepará-los para transporte. Por conta disso, eu nunca deixei ninguém dentro do meu lab. Mas para você, eu vou fazer uma exceção, esta vez. Agora eu vou pegar você. 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 Eu vou pegar a secundária. Parece que é esse mapa. Aqui está o que você tem aqui. A secundária está aqui. A secundária está aqui. A principal está aqui em outro mapa. Não se preocupe, esse botão é perfeito. 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 Ei, honey, pode você chegar em aqui por um minuto? Eu estava correto. Isso foi uma memória de quando a energia foi manifestada. Tem outros objetos que ela interagiu com. Olha para uma olda máquina. Não se preocupe, esse botão é perfeito. Não se preocupe, esse botão é perfeito. Não se preocupe, esse botão é perfeito. Ok? Ok. É? 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 O que é isso? Mommy! Daddy! Help! Look, you f***ing bandit. Just give us back our daughter, okay? Are you kidding? She's a freaking siren. I'm going to be a trillionaire. You and your wife get out of here before I stick my turrets on you. Forget the kid. Go make another one. No, I want to go home. Shut up, kidder. Hey, what the... I want to go home! Get down! No. No! Mommy? No. Rachel, what did you do? What did you do? Angel's pain was so great that it was enough to repower that turret. That terrified girl's scars run deep. There's one more artifact. Look for a Hyperion communication satellite. Homeconducting. Well, I only want to make you do. Er... Opa, veio uma área rara. Fiquem aí, vou fechar a energia e ficar perto pra abrir. Ah, fez a perto pra abrir agora com o botão. Pode abrir? Aham, pode abrir. Abreu? Aí. Hum, temos que colocar a energia pro outro lugar agora. Ó, tá indo pra baixo. Pra baixo, ela vai vim pra cá. Ah, aparente, é. Não, mas tem que ser aí. Onde que tá o satélite? Não, tem que mover energia pra abrir uma porta. Porque essa porta aqui abrir pra promover energia. Seria atirando nos alvos, ó. Tipo, a energia vai vim pra cima. Daqui de cima você pode... Não sei. Fechando. Abriu, abriu. É, não sei. É, era aqui mesmo. A gente tinha tirado essa madeira desde o começo. Não é nada. Não, não sei o que. Não sei o que é, meu caro. A gente tem que ver. Ó, meu caro. É aqui pra cá, por aí, peraí. A gente tem que ver. É, pra mim, não é nada. Nem sei. É. É, eu não sei. É. 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 É por isso que você precisa ficar naquele chão. Mas eu tenho algo. Essa chão está conectada à toda a rede de hiperia. Você pode ver todos os satélites que estão em torno a toda a planeta. Você tem o melhor view do todo o universo daquele chão. Nós vamos trabalhar juntos. Você e eu, filho. Você é bom? Sim. Ok. Eu amo você, Angel. Eu amo você também, pai. Angel passou a maior parte da sua vida chamada de tecnologia de hiperia. Com essas lembranças, acho que tenho suficiente para fixar o purificador de água. Vá para a resta de Roland, e eu vou tentar interagir com ela. Aleluia. Ok. Tem um teleporte lá. É o que manda. O negócio aqui. você quer gastar um bala à toa? você que tá gastando aí, ó, estourando um pouco eu vou, 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 vou. para de jogar aí toda vez é isso meu que só a memoria do Anjil foi, com certeza, contém a informação que eu requisito parece que o Hesperian cê tinha um bala de obsolescência constantemente sobrevivi e podemos ter feito com essa bota de bota O que foi? Nós conseguimos, Valthunter! E tudo que foi levante a desculpa de um filho de um filho de um joel de um joelho. Vamos ver que o seu pão é funcionar novamente. Cansar por cada ocasião. Eu seguro que vamos fazer isso. Você tem a água funcionando de novo! Isso é ótimo! Vá-se na cidade, baby! Oh, slick, wet, shiny, glistening. Oh, sim, não está dying de thirst, então... Isso é bom, também. Eu vou te dar de reaper para tratar de você feliz. vai parar garanhas, que garanhas é isso, agora é o teleportador, gente lá, tem que apertar X, sai do planeta, tá bom poço corona peraí, que coisa é ali mesmo é poço corona não cara, o eu acho que foi eu estou com ela eu estou com a coisa eu estou com a coisa eu estou com a coisa contra a arma eu estou fazendo a arma não o que vai acontecer? Vai lá, Littlewood! Ah, maldito! Ele não está pedindo nem balde de novo, mano. Ele está trolando. Ele está no chão. Ele está no chão. Ele está no chão. Agora ele está no chão de garote. Tem que dar a minha volta toda de novo. Quem ele... Não, não tinha que ter um esforço de esforçar, não é? Vem, vem, help! Ai, você deu nervoso? Não, porque parece ser outro? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, tem raro. Faz o raro. Olha, tem outro chefão ali. Poxa. Espera aí. Vou ter foto só ali agora, só para ver. Apesar de nunca ver esse derrack. Não, não, não. Tchau, tchau. Tá aí? Ah... A nova capta de Mista A 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